Salve galera, tô com elas paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera, saiu aí a atualização do laboratório finalmente para Android, isso mesmo, então vou trazer para vocês aqui as novidades e tudo mais, beleza? Então vamos entrar aqui para a gente já poder ver o que veio de novo. Chegamos aqui, vamos ver se teve alguma diferença, até agora nada, vamos dar uma analisada por aqui, opa, cadê? Transportadora de concessão, pelo que eu pude ver aqui vai ser o pior boss do jogo, viu? Ou não, né? Vamos abrir essa portinha aqui, beleza? Aparentemente nada de diferente, para cá também não, beleza? Eu tenho umas estratégias aqui para o boss, vamos ver se vai funcionar, né? Cadê? Tem esse ativador aqui que a gente vai precisar colocar as coisas, né? Opa, tem que segurar. Trouxe uma pinca de cenoura aqui que é o mais fácil que eu tinha, né? Por conta das invasões, ó. Um pack, dois packs, três packs. Quatro packs de cenoura foi o suficiente para poder estar enchendo isso aqui. Deixa eu colocar aí e melhorar para ver o que aparece. Ah, mano, olha os itens que vai precisar aqui para a gente estar melhorando até o nível 2. Então a gente tem que farmar bastante aí, certo? Mano, os itens eu tenho tudo. Eu tenho tudo, eu acho que esses itens aí, depois eu vou colocar os itens. Aqui não mudou nada. Portinha aqui abriu. Ah, moleque, liberou o segundo e terceiro andar. Vamos para o segundo andar aqui. E olha aí, galera, o segundo andar do bunker. Vamos ver aqui, do bunker não, do laboratório, né? Aqui ainda continua o readutor biológico. Pra que a gente não consegue se mexer, certo? Tem um carinha aqui limpando. Vamos abrir aqui o setor A, ó. Setor A. Centenas de pessoas construídas, passaram por essas portas. A escolha foi deles. Qual será a sua escolha? Vamos entrar também, ué. Beleza, esse painel aqui, deixa eu ver. Setor A, escolha uma vantagem para ver a descrição. O primeiro acerto com a arma cortante faz o alvo sangrar por 10 segundos. Você precisa estar em modo furtivo. Beleza. Reduzem 15% a vida dos inimigos no setor. Não funciona com os chefes. Isso daqui imune imunidade a efeitos de atortuamento. Então, aqui pra gente poder estar reduzindo o sangue dos inimigos, pra atualizar a gente tem que gastar 5 moedas. Deixa eu ver isso daqui. Imunidade a efeitos de atortuamento, né? Vamos escolher essa opção. Essa aqui não funciona com pós. Deixa eu ver, ó. 15% da vida dos inimigos. Mano, vamos com os inimigos com a vida toda cheia. Esse aqui de atortuamento. Vamos colocar essa de atortuamento aqui, só pra ver como é que funciona. Certo, ó. Imunidade e efeitos de atortuamento. Confirmar. Beleza. Fechou. Ó, então já liberou aqui a portinha. Caraca, já tô com sede. Eu não trouxe água, mano. Trouxe um monte de arma, mas não trouxe água. Deixa eu colocar aqui. Mano, eu vou só com essas glocks. Vamos colocar uma K47 aqui. Melhor, eu vou colocar essa VSS. Gosto muito da VSS. Tá, pega, mano. Olha os zumbis que vem aqui, velho. Nossa. Ó lá, atordoamento. Essa daqui é boa, hein? O zumbi não consegue. Beleza, meu jogo fechou. Deixa eu abrir aqui de novo. Galera, depois de uma hora aí tentando entrar no jogo, certo? Vamos entrar aqui. Aparentemente aqui o mapa resetou. O zumbi não fechou essa portinha. Não notei se ela fechou. O zumbi ali, ele continua... A gente tirou a vida dele. Deixa eu chamar ele aqui, ó. Tem que tomar cuidado com esse outro aqui, ó. Cuspidor de ácido. Deixa eu até vir pra cá, ó. Esse aqui é o pior, tá? Vamos lá. Como é que você tá com esse problema aí, tá, galera? O jogo fica fechando. Pra mim aqui tá horrível. Esse meu celular aqui não aguenta mais nada. Até eu pegar o PC, mas... Tudo bem. Vamos já destruir esse inimigo aqui. Eu ouvi falar que esse boss aí... É um dos mais difíceis, né? Cara, eu vou colocar a K47 aqui. Porque esses... Esses zumbis, eles tiram muito da vida. Deixa eu ver se eu agachar. Ó, se agachar, galera, eles não vê. Beleza? Então você abre a portinha assim e agacha. É... Sendo que a gente vai ter que atirar nele de qualquer jeito, né? Peraí, deixou... Vamos correr pra cá, ó. Que esse cuspidor de ácido... É o problema. Vamos vir pra cá, ó. Correndo pra cá. Cuspidor de ácido. Já foi feita a eliminação dele, que é o mais chato. Certo? Agora só se... Ih, aqui fecha, ó. Tem que tomar cuidado. Eu ainda não explorei o local. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Beleza. Conseguimos passar. Vamos ver aonde que dá pra gente circular aqui. Esses bilhetinhos pra gente poder estar liberando o depósito ali, né, ó. Aqui dá pra gente circular. Aqui não dá. Certo? Aparentemente o meu jogo não fechou. Então a gente abre a portinha e se agacha, ó. Pra não atrair a... Nossa, velho. Tem um barato aqui. É que é muita coisa, ó. Cientista. Morreu. Deixa eu ver se... Já era. A K47 aqui eu acho que é a melhor arma. Tá? Não droppou nada. Vamos vir aqui pelo canto. Será que ele acerta a gente daqui? Ó. Daqui não acerta. Beleza. Então vamos atrair os outros aqui, ó. Tropego. Tropego de 500 de live. Caraca, o bichão é rápido, hein? Vamos ver. Não acertou a gente nenhuma vez. Só circular por aqui, ó. Beleza. Eu tô fazendo a eliminação desses inimigos aqui com arma. Porque a gente vai testar um modo econômico aqui, tá? Primeira vez aqui. Vamos ver como é que funciona. Certo? Aqui não tá acertando a gente. Gritão. Agora veio todo mundo, ó. Caraca. Ainda me acertou. Cuspidura de ácido. Deixa eu já fazer a eliminação dele. Perfeito. Aqui não tem problema. A gente tá com aquela habilidade lá de atordoamento. Ó. Beleza. Já travou de novo. Ai. Beleza. Travou de novo, galera. Abriu o jogo de novo. Ó lá. Todo bugado. Agora o meu personagem aqui fica... Não recupera a vida. É um lixo mesmo, viu, mano? Ah. Falta de otimização. Nossa, cara. Que lixo. Vamos fazer a eliminação deles aqui mesmo, ó. Pode gritar à vontade aí, ó. Vamos lá ver até onde a gente consegue chegar aqui, tá, galera? O jogo é realmente um lixo, cara. Vamos partir por aqui pra ver o que a gente encontra. Pra cá, aparentemente, não tem mais nada, tá, ó. Tem uma portinha ali. Vamos ver se dá pra gente passar por ela. Até que dá pra entrar. Tem um gritão aqui. Opa. Já me acertou também aqui. Beleza. Já foi feita a eliminação. Vamos colocar aqui agora pra outro. Minha radiação tá comendo aqui, ó. Hold. Nossa, velho. Vamos lá. Abaixa. Perfeito. Não viu a gente. É, toma. Eita, pega. Vamos correr pra cá. Tomara que não... Cospidor de ácido é chato pra caramba. Deixa eu encher logo essa minha vida aqui, que eu não vou dar sorte ao azar, né? Já era. Subiu, dropou alguma coisa. Sete cartões. Aí vamos ver até onde a gente consegue chegar aqui. Ó, voltou a vida, pelo menos. Ai, cara. Pelo menos voltou. Vamos ver o que abre aqui. Ó, já conseguimos aqui caixa de reagentes e canos, né? Porque são os itens novos aí da temporada. Então vamos embora. Vou comer aqui um barato. E a roupa até que tá resistindo bem, certo? Vamos abrir aqui essa portinha. E agacha. Opa. Periza. Vou atrair esses zumbis pra cá, ó. Ah, mano. Um Cospidor de Ácido, cara. Pronto. Eu tô atraindo ele pra cá, porque esse Cospidor de Ácido aqui, ele te dá um dano considerável até. Pelo menos aqui os zumbis não são que nem do bunker. E se o jogo fechar alguma coisa, eles não regeneram a vida, né? Pelo menos isso. E eu ativei os 60 FPS aqui, tá, galera? Vamos ver se eu não tava com os 60 FPS ligados. Vamos ver que os 60 FPS ligados dá uma... Uma certa diferença aqui, né? Ainda tá travando. Tô sentindo o jogo travando pra Dedell ainda. Bem, aqui eu vou usar a VSS e ver o assassino. Assassino a gente arrasta ele pra cá, tá, ó. Circula ele aqui na... Na mesa. Opa. Não deixa ele te acertar. Opa. Assassino... Ah, me acertou. Esse assassino é o pior. A gente tem que ficar circulando ali, tá, galera? É que esse gritão atrapalhou a gente, ó. Vamos aqui, opa. Circulando a mesa. O gritão atrapalhou a gente. Opa. Ah. Tá vendo? Aqui ele não acerta. Beleza, já foi feita a eliminação. Agora vamos continuar. Esse aqui não tem problema, não. Minha vida já tá lá embaixo mesmo. Só pode acertar. Aqui tem alguma coisa pra gente, ó. Vamos... Tem zumbi, ó. O barulho de zumbi. Cresça, se agacha. Opa. Mais um aqui. Tropego. Ah, são zumbis fáceis esse aqui, tá? Corredores porco. Tira 10 de life. 21 naquele ataque dele ali mais forte. Tá pegando o soco, não dá certo, não. Vamos lá. Beleza, já foi feita a eliminação. Cartão A. Conseguimos bastante cartões aqui, viu? Opa. Aparentemente aqui não tem mais nada. Deve ter zumbi ali dentro. Deixa eu colocar aqui... K47. Beleza. Pode estourar ainda. Beleza. Agora vamos abrir essa portinha. Tem um monte de zumbi. Cuspiduro de ácido. Nossa, esse cuspiduro de ácido aqui é chato, viu? Caramba, acertou a gente ainda, mano. Toma. Acertou a gente lá do outro lado, cara. Estourou minha roupa. Beleza, já foi feita a destruição dele. Ali eu acho que é o boss, tá? Vamos ver se a gente consegue entrar nesse boss aqui. Sem nenhuma dificuldade. Pera aí, opa. Ah, aqui tem mais zumbis, cara. Tá, pega, velho. E é bastante, viu? Cuspiduro de ácido. Corredor espórico. Já era. Acabou com a gente aqui o cuspiduro de ácido. Tem que tomar cuidado com ele, viu? Beleza, já era. Deixa eu ver se dropou alguma coisa aqui. 16 cartões. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma estratégia aqui. Vamos passar logo pra esse barato aqui. Acho que pra cá não tem mais nada. Tem mais uma portinha aqui. Vamos ver qual que é. Opa. Cuspiduro. Agora pode cuspir à vontade aí, mano. Já arrancou minha roupa toda mesmo. Certo? E aqui tem um baúzinho pra gente poder tá explorando também, ó. Vamos pegar esse baú. Ô, garoto. Seis cartões. 22 a gente precisa de 50, certo? Requer vantagem do passe. Requer vantagem passe. Então a gente não tem esse recurso aqui ainda. Certo? 23 bilhetes. Tem mais uma porta. Ah, aqui é o início, tá? Aqui é o início. Deixa eu ver. Aqui não dá pra gente... Reator biológico. A gente precisa ativar ali. Beleza. Fizemos a eliminação aqui praticamente do local todo. Ali creio eu que seja o boss, tá? Vou testar uma coisa aqui. Ih, caraca. Eu não trouxe as granadas. Caramba, eu não trouxe as granadas. Eu acho que ficou na moto as granadas, tá? Vou fazer o seguinte. Agora eu vou lá na moto. Deixa só eu abrir aqui pra ver se é o boss. É o boss mesmo, tá? O boss ele vai ficar lá embaixo, lá. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar outra roupa aqui. E a granada protestar, beleza? E já volto aqui com vocês. Ó, o negócio aqui já foi dissipado, beleza? Então vamos lá. E galera, eu fui buscar aqui, ó. Peguei uma sopa das mensagens mesmo. E apareceu um NPC aqui, ó. Caraca, com 30 bilhetes, mano. Ele acabou de me dar 30 bilhetes aqui. Certo? Depósitos não são como caixinha de surpresas. Nunca se sabe o que vamos encontrar. Ô, rapaz. Transportador de concessão. Libera acesso ao conteúdo do depósito, ó. Então vamos usar aqui. A gente liberou acesso lá ao conteúdo do depósito. Eita, pega, véi. Olha isso aqui. Inalador. E o dois... Nossa, mano. Cura o efeito dos esporos. Esse restaura a vida. Catalizador. Substância que acelera uma reação química. Dá pra gente usar isso aqui? Ó, não dá pra gente usar, tá? Tem outro recurso aqui. Célula de energia. Fonte de energia móvel. Amplamente utilizada no laboratório da Gênesis. E tem uma roupa completa aqui da amarela. Caraca, véi. Isso aqui. Neutralizador. Último argumento do serviço de segurança da Gênesis. Permite ignorar parte da armadura do alvo. Mano, a gente tem que ver como é que faz pra tá utilizando esses recursos tudo aqui, ó. São novos itens aqui no jogo, mano. Então pronto. Já liberamos aqui. Pegamos ali. Vamos voltar lá agora. Que vai ficar faltando só o boss agora. E tem aquela parte também que a gente liberou, né? Eu quero testar algumas coisas aqui no boss. Olha, a gente não tem acesso ainda àquela portinha ali. Agora eu quero testar uma coisa aqui no boss. Primeiro deixa eu tacar aqui uma granada. Vamos ver se eu consigo acertar uma granada lá no pé dele. Olha, ele tá mais ou menos ali. Deixa eu ver se eu consigo acertar ele daqui, ó. Não sei se a granada... Ih, não chega lá. Olha, eles já pensaram nisso, cara. Vamos ver mais uma vez. A granada não acerta ele, tá? Deixa eu ver se foi. E a granada não acerta. Deixa eu testar a mina aqui agora. Então, beleza, galera. Tentei com granadas, com mina. Não deu certo. Vamos testar agora o lança granadas. Pra ver se ele tem um efeito aqui legal. Opa! E essa roupa aqui, ele arranca muito dano, tá? Opa! Cuidado com isso aqui. Não deixa ele te acertar. Isso aqui é perigoso, viu? Se mantém afastado dele, tá? Arma quebrou. Se mantém afastado. Agora é a hora certa pra gente escolher outra arma. Olha, ele tá querendo se aproximar da gente, tá? Não deixa ele te bater, tá? Parece que ele tá meio que bugado. Não deixa ele se aproximar de você. Se ele me acertar, mano, minha vida tá abaixando muito. Então, vamos lá. Assim vai ser sucesso, viu? Mais um aqui, ó. Então, ele meio que bugou, tá? Olha lá, ó. Tá, pega na última, hein? Quase. Fizemos a eliminação do boss aqui. Conseguimos as recompensas. Esse holograma eu já tenho, cara. Holograma, projeto, laboratório e zênis. Vai ficar ótimo na sua base. Agora tem o 2. E ganhamos os itens aqui. Então, a gente meio que bugou ele, tá, galera? Depois eu vou testar isso daqui pra ver o que eu fiz nele. A gente não pode deixar ele chegar muito próximo da gente, viu? Vocês viram aí que ele meio que... Nos 500 de live ali, ele não acertou mais a gente, certo? Vamos ver se liberou aquela portinha ali também. Então, foi feita a eliminação. Testei na granada. Não deu certo. Testei mina. Não deu certo. Não lança granadas aqui. Ó, a gente não consegue. Vamos descer pra ver se mudou alguma coisa. Deixa eu tirar um print aqui. Opa. Aqui também não dá pra gente abrir. Abasteça. Vamos descer, tá? A gente precisa evoluir lá pro level 2. Deixa eu só colocar aqui, ó. Hehehe, garoto. Ah, mano. Demorou, mas consegui fazer... Jogar nessa bexiga aqui, velho. Agora vamos descer aqui. Espera. Vamos voltar lá pro andar lá de baixo. Agora vou trazer o vídeo dos próximos pra você. A gente tem que evoluir isso daqui. Certo? De novo. Ganhamos três ossos ali, tá? Os itens que a gente ganhou dele. Catalizador. Os bilhetes, beleza? Vamos descer pra ver se tem mais alguma coisa. Tem o terceiro andar, mas agora vou gravar o... O terceiro andar depois. Aqui estamos de novo. A gente precisa recarregar isso aqui. Melhoria a gente precisa desse recurso. E agora a gente vai fazer essas evoluções aqui. Ter o terceiro andar também, que eu não sei nem como é que é lá, tá? Eu vou trazer esse vídeo pra vocês e tem a live também. Tomara que na live não fique o jogo travando assim que nem... Porque como eu tô gravando o vídeo aqui, não tem problema. Eu vou, fecho o jogo, abro de novo. E essa roupa aqui, eu não gostei muito dela não. Eu sou mais a roupa da SWAT, beleza? Então se assistiu a que tem aqui, deixa o seu likezão. Se inscreva no canal, pra você não perder nenhum conteúdo, beleza? Grande abraço e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho